Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantarem contra o ouvinte do programa Oração da Manhã. Amado ouvinte, dando sequência às nossas meditações do livro A Força do Silêncio, o cardeal Sara traz para nós mais um texto do livro 2 do capítulo 14, O Silêncio, dos Estatutos da Ordem dos Cartuchos. O cardeal quer com esse texto de ontem e esse de hoje que nós realmente tomemos consciência da importância da vida monástica na igreja e o que ela representa para nós em termos de silêncio. Diz-nos o texto, Deus conduziu a seu servo à solidão para falar-lhe ao coração, mas só o que escuta em silêncio percebe o sussurro da suave brisa que manifesta ao Senhor. Ainda que a princípio nos resulte duro calar, gradualmente, se somos fiéis, nosso mesmo silêncio irá criando em nós uma atração para um silêncio cada vez maior. Por isso não está permitido aos irmãos falar indistintamente o que queiram, com quem queiram ou o tempo que queiram. No entanto, pode falar do que seja útil para seu trabalho, mas em poucas palavras e baixinho. Além do que corresponde à utilidade do trabalho, só podem falar com licença, tanto com os monges como com os estranhos. Como a guarda do silêncio é de suma importância na vida dos irmãos, é preciso que guardem cuidadosamente essa regra. Nos casos duvidosos não previstos pela lei, fica a descrição de cada qual o julgar se lhe está permitido falar e quanto segundo sua consciência e a necessidade. Os irmãos, quando forem autorizados a falar, devem moderar o número e a extensão das suas palavras por respeito ao Espírito Santo, que neles habita, e por amor a seus companheiros. Pode-se crer, com efeito, que uma conversa prolongada inutilmente entristeça o Espírito e cause mais dissipação que poucas palavras ditas sem permissão, mas rapidamente interrompidas. Muitas vezes uma conversa útil no início torna-se rapidamente inútil e acabe por ser culposa. Aos domingos, solenidades e dia de retiro, observa-se um silêncio mais estrito e permaneçam mais tempo na cela. Todos os dias, entre o Ângelos da noite e a Prima, deve reinar um silêncio absoluto em toda a casa, que não pode ser quebrado se não por necessidade realmente urgente, pois a noite, segundo os exemplos das Escrituras, é o entediamento dos antigos monges. É especialmente favorável ao recolhimento e ao encontro com Deus. Com mais razão ainda, não se permitirá aos irmãos que falem ou conversem sem permissão com os seculares, com os visitantes do mosteiro. Caso se encontrem de passagem com algum deles ou se eles os saudarem, responderão brevemente às suas perguntas e pedirão desculpas por não terem permissão de falar mais. A observância do silêncio e o recolhimento espiritual requerem uma especial vigilância dos irmãos que têm muitas ocasiões de falar. Serão perfeitos nesse ponto apenas se esforçarem para viver na presença de Deus. Como nós já dissemos em outras oportunidades, a vida na cartucha não é uma vida fácil. É uma vida de profunda reclusão e de silêncio. Agora imaginemos o nosso mundo. São Francisco Xavier fez voto de não perder tempo. Nós perdemos tempo demais nos palavrórios, nas conversas, nas bobagens que a gente fala. Nosso mundo é muito estranho, muito pervertido. Nós somos viciados em falar, falar, falar. Agora está entrando uma pseudo-cultura virtual em que as pessoas não falam com as outras, mas falam com a máquina, falam com o celular, falam com o computador. É um diálogo mental com essas jogatinas de internet, pornografias, séries de filmes, gente viciada em filmes e tantas coisas. Isso vai criando também um barulho artificial que nós produzimos dentro de nós, que facilmente vai nos afastando do verdadeiro amor e do silêncio. Essa cultura do barulho, ela adoece as pessoas. Nós ficamos doentes. Nós já falamos disso. A nossa liturgia está doente em muitas comunidades por causa do barulho. A bateção de palmas, os batuques, a bateria, os sons estridentes dos instrumentos que faz da liturgia uma agressão ao nosso interior. A liturgia deve ser mansa, suave, distinta, solene e bela, mas sem nos agredir. Por que não fazer o silêncio depois da comunhão? A equipe de canto comunga também e faz silêncio. E toda a comunidade vive esse silêncio. Nós precisamos educar as nossas celebrações para o silêncio para que a gente crie esse hábito no meio desse mundo barulhento a fazer acontecer o silêncio. Nós precisamos criar a cultura do silêncio. Até mesmo nas nossas casas, som muito alto, músicas da pior qualidade possível. A gente passa nas ruas e escuta as músicas altas dentro de casa que as pessoas colocam que agridem não somente os ouvidos, mas a moral, o coração, músicas imundas. Quando é imundice, quanto lixo nós temos nessa ditadura do barulho que faz tanto mal. Músicas sensuais, músicas que denigrem a dignidade da mulher, músicas que sujam a imagem e semelhança de Deus a que as pessoas foram criadas. Eu creio que esse livro não veio por um acaso para nós. Nós somos uma comunidade grande que vive esse momento da oração da manhã. Nós precisamos tomar algumas atitudes de viver o silêncio. Em casa, às vezes no trabalho, é preciso ter silêncio. Algumas pessoas têm compartilhado comigo essas experiências, às vezes de ir para o sítio, fazer um pouco mais de silêncio ali no final de semana, que você vai lá no sítio, preparando para a missa à noite no domingo. Nós, como católicos, que queremos dar testemunho da nossa fé nesse mundo, precisamos ter essa coragem de vivenciar a graça do silêncio nas nossas atividades, no nosso dia a dia. O silêncio é medicinal. Ele nos ajuda. Os monges, geralmente, morrem em alta idade por causa da disciplina, do silêncio, na moderação da comida, na maneira disciplinada de dormir, de descansar. Tudo isso ajuda. Nós vivemos a dissipação. Uma sociedade dissipada, sem ordem, sem disciplina, muito barulhenta, e por isso muita gente adoece, muita gente sofre de esturpores internos, sem saber de onde vem, às vezes do barulho, da algazarra, desta situação de tantos sons, barulhos, etc. Que Deus nos ajude a encontrar a alegria dEle no silêncio que nos cura, que nos ajuda a viver a nossa preparação para a morte e para o céu de maneira profunda. A aclamação ao Evangelho de hoje traz a palavra de Jesus que está em Mateus 5, 3. Feliz os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu entendo, e eu acho que o Cardeal Sá ainda vai falar disso também sobre a humildade e o silêncio nesse final do seu livro, mas a virtude da humildade ela é uma porta aberta para o início da santidade no coração de qualquer pessoa. A gente precisa ter humildade. Sem humildade você se torna uma pessoa anárquica. Você começa a achar que só você tem direito, que todos têm que cuidar de você e você se acha uma pessoa complexa. Sem humildade é difícil. Você cuidar de uma pessoa idosa que não tem humildade é bem complicado. Você zelar de um sacerdote idoso que não tem humildade, pior ainda. porque às vezes nós religiosos não cultivamos a humildade. Isso é um perigo, inclusive dentro dos mosteiros. É um perigo grande se a gente não cultivar esta propriedade que é cara aos que estão no caminho da santidade, que é a humildade. que é o princípio da vitória contra o orgulho, o exercício da humildade. Isso se faz e se adquire contemplando Cristo, pobre, casto, obediente, humilde. Naquela passagem de Filipenses 2, estabelece bem o que é Jesus, que sendo Deus, não se apegou à sua condição divina, mas esvaziou-se de si mesmo, se rebaixou à nossa condição humana para nos salvar a partir de dentro. Essa dinâmica é extraordinária e eu quero que você, prezado ouvinte, medite sobre ela hoje. como está a sua humildade? Eu tenho que perguntar para mim também, como sacerdote, como está a minha humildade? Porque às vezes você pensa que é humilde, mas não é. Não é uma coisa fácil. É uma virtude que o diabo mais tenta nos nossos corações para ser ela quebrada. Então, cuidado. Apegue-se a Cristo Jesus, a Virgem Maria, para que você cultive a humildade que te levará ao santo silêncio. Pai, Pai da humildade, dai-nos a graça pela ação do Espírito Santo em nós para atualizar no nosso coração as virtudes do teu Filho Jesus, humilde, e carregou a cruz para nos salvar com toda a humildade do mundo. Nós queremos, Senhor, o dom da humildade para que possamos alcançar o silêncio santo que nos abre a porta do céu. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. o 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 Legenda Adriana Zanotto